Fala Fé! Fala Fé! Vai te ver? Você tá com capa? Não! Hoje eu quero contar algumas novidades sobre estreitamento É nada, é outra coisa Mas eu quero contar algumas novidades pra você, Chico eu vou entrar aqui Ó a finalização com o pé, boa, é nóis Você nem tira, mas com o pé Quase ficou no calmo, né? Deu certo Ficou feliz demais Oi, você não tá ligado Deixa eu te falar rapidão, eu fui colocar o pisca de LED Mas o relé dessa moto Como é uma moto competição Meu, a afiação aqui é só pra falar que tem pra você poder andar na rua Acabou! Aí não aceita Tem que ser lâmpada Luxo, mas aí eu fiz um legal, depois eu faço um Again Around E... Mostro pra vocês Irmão! O que passa? Let's together, filho A sério é o bambu Então É o seguinte, filhos Eu quero falar várias coisas Eu vou fazer um vídeo pra vocês Juntou 12 Então eu vou fazer Me perguntaram as motos que eu tive Vamos fazer, vou contar pra vocês meus casos de família Eu só não tô achando fotos de algumas Tipo a minha CGzinha primeira ML vermelhinha Luxo Fora Stroke Mas nós vamos conversar sobre isso aí É... A priori agora É falar sobre Capua Capuava Traquinei Queria agradecer aos filhos Que estiveram Together comigo lá Foi animal, hein? Andamos juntos Falei pra você que nós ia andar juntos? Falei! Então andamos juntos Foi luxo demais Divertimento puro Que dança Que eu adoro Vem no remexo do molejo E é nóis Olá É... Não, então É o seguinte Foi animal, né? Vocês curtiram? Então tá boa também, mano Achei top demais Em relação a pista Já teve algumas perguntas Sobre puta Durva Como é que tá a pista Depois da reforma, etc E tal E é assim, filhos Tem uns emendos Luxo E tem uns bumpkins Então tem uns pulinhos, né? Então algumas dicas Soberdas Para vocês Se divertirem Em Capua Bom, primeira coisa Na reta tem vários bumps, certo? Então, geralmente Você vem por fora O que que é por fora? Pelo lado da grama ali Em vez do lado do boxe Só que pelo lado da grama Você vai pular igual criança Então agora a ideia É você vir no meio da pista Ou perto dos boxe O que fode um pouco Principalmente porque Quem vai entrar pra boxe Fica bem nesse trecho, né? Mas saindo da curva No comecinho Não tem problema Se você vir pra fora O que que você vai fazer, irmão? Ah, não tinha visto Que tem essa A... O... Que isso? Que isso? Que isso? Ah, 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 ah Caraca! Que da hora, velho! Se é DJ Você mexe com balada Já tá logo mandando Splay de fumaça Não, vai spray, tá ligado? Então assim, dá pra sair por fora ali na curva Você vem na zebra, sai Mas depois mantém o meio, entendeu? E aí... É isso aí Então cuidado com os caras lá Que vai recolher pra boxe Porque os caras já Vai recolher pra boxe E os caras já matam a moto na curva assim, ó É impressionante Ahn... Aí você faz... Na... Na frenagem da curva 1 Tá animal Tem dois emendos assim Que você tem que vir bem no cantinho direito Porque se você pula a frente ali Você se perde Entendeu? Eu tenho um vídeo Que... Eu dou um bobzinho lá animal Depois eu vou pedir essas images E mandar pra vocês aqui no canal Então a frenagem vocês tem que fazer pro lado direito, tá? Bom, aí curva faz, tal Entra no Szinho, tá animal Meu, a segunda saída do S ali Ficou perfeito Tem um remendo Mas ficou na altura Tinha que ter feito o autódromo inteiro assim Daquele jeito Ficou animal Aí beleza O resto tá igual Aí você vai fazer a... A direitinha depois da árvore ali E vai na parabólica, certo? Que é aquela parabólica Quando você raspa a bunda O cotovelo, o capão aceito Você se diverte naquela curva Aí você faz o treino Fica uma curva de raio longo Então você se diverte Já falei diverte Começar a ler mais Porque a leitura Traz novas palavras e sinônimos Aí você vai agradecendo aqui Muito bem É... Só que antes disso tem um puta bump Então... É... E é bem na frenagem da curva Então eu aconselho o seguinte Freia de pé Ou então freia um pouco antes E solta Pra ficar chique Um pouco inclinado também dá Tem uma esmentada ali e deu A senhora achou que ia perder esse espelho Que eu tô ligado Eu sei como que é Dá um frio na barriga Então você faz ali Tranquilinho Tem um bumpings E já era Depois vai tudo igual e tal Aí meu... Saindo antes da... Tem a curvinha da ponte ali Fizeram... Ficou animal Não tem mais o bumping Só que na ponte tem dois pula-pula do Gugu Você vai sentir só as bolas Se você ficar muito perto do tanque E a entradinha ali Também eu tenho um remédio E tava com um pouco de areia Aí eu falei É um convite pro chão, né? Então sai fora Aí você faz a outra curvinha lá Ferradura A outra reta tá legal também Aí bem onde você faz o traçaro Tá ruim Então você tem que vir bem aberto aqui Pode ver no vídeo O último vídeo que eu postei Eu vou deixar o link aí Dá uma olhada como é que eu andei lá E... Você pode ver que até a primeira curva Como eu segurei mais a frenagem em pé Eu agora faço uma... Uma alça assim Depois eu fecho ela Que dá certo também É um traçado legal Então o link do... 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 Do vídeo É esse aí que eu acabei de colocar Tá aí Esse aqui vai ser outro Depois você fala pra outro também E aí together Porque aqui é o vídeo Aqui é o vídeo E você que não tá inscrito Se inscreva no canal Bem-vindo Tem algumas coisas que tem que falar Eu odeio ficar falando isso aí Mas é o seguinte Clica no sinal Ali no sino Que aí você é avisado Que chegou um vídeo Tem mais essa agora Curtir você já sabe Eu não preciso falar nada É lógico que você tem que curtir Se você gostou Mas curte aí essa porra Compartilha que ajuda a nós Certo? Certo E... Eu não fico falando isso aí direto Porque é cansativo Mas vocês sabem que precisa Então... Tô falando aí agora Me acompanha nas redes sociais O que eu mexo mais é o Instagram E... E a respeito do... Eu quero contar uma novidade pra vocês Férias Você vai ver um e-mail aí embaixo Na descrição dele O vídeo Fora... A Ripa você já comprou? A Ripa? Compra a Ripa filho Caralho Durval o bagulho tá mó O propaganda tá nada Não tá Tá? Não tá É... Fux 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 de novo Luxo hein? Graças a Deus eu tenho esse fim de semana E aqui... Fux Uma das novidades que vocês podem ver Que agora é a bateria Starter Que a bateria Starter É acompanhando a tendência do mercado Que antigamente Não aceitava que não tinha curso Curso né? Porque... É justamente pra segurança sua Então... É uma cagada você andar na pista sem curso Porque muda completamente de estrada Tá? Então... É tipo um pai falando pro filho Ó filho... Vai beber? Cuidado! Tá como? Aí você fala... Aí você vai pra enfermaria Então... É pro seu cuidado não ter né? Mas como o mercado abriu a perna e falou assim... Ah foda-se! Então... A gente abriu diferente A gente quer que você ali na pista tenha experiência Certo? Mas com cuidado Então a bateria Starter Tem um número X de motos Certo? Essa bateria eu andei em todas as vezes que saiu Porque eu quero estar monitorando isso Pra não ter cagada Os caras não se perdendo e se matarem Entendeu? Porque é muito fácil Então assim... É... É uma novidade que a escola trouxe Justamente pra você poder ter a experiência de pista e sair da estrada Não é? Pra não morrer nem nada Aqui sempre tem esgoto e sempre joga na minha cara É uma merda Eu preciso entrar ali filho Você também vai entrar com esse bambu ali? Por que você não vira antes essa porra desse armário? Olha que lixo! Olha olha Vou na minha perna Foda-se Bom filhos Talvez esse seja o último vídeo Nexaspirose pura Sei lá mais o que Então valeu galera Foi um prazer aí ter feito o canal até hoje Curti muito Mas já era É... Então a bateria Starter é pra isso Tá? Olha aí Olha aí Puta que... Ah esse não Olha aí Olha aí abriu Então... Olha essa pegada de manete Olha aí Olha aí Luxo Total Ah e sim mestre é assim? Corra Foda-se vai morrer Quase morri É até eu ia morrer Eu ia morrer Eu ia morrer Caralho é assim Pera aí Que animal Olha aí Até me perdi no que eu ia falar do bagulho Vai tomar no cu O curso tá técnica e louco velho Eu ia morrer agora Você viu que eu ia morrer? Eu fico emocionado com novidade É... Bom... Aí o seguinte O curso Eu quero desenvolver lá Com eles Vou fazer Um negócio diferente Chega de contra-extensão Na teoria Você vai aprender também Mas eu quero inovar o bagulho E eu quero contar com você Quero saber se você vai fazer comigo esse curso Então você vai mandar no dvl arroba xmotox.com.br Eu resumi Eu já cheguei Então fodeu Mas a ideia do curso É... Eu quero Fazer com vocês Certo? Claro que com o pessoal da X-Motoxi também Mas eu vou estar presente E... Quero trabalhar coisas novas Que vai ajudar vocês na pista É o seguinte Se você quiser Olha o que o cara vai fazer Luxo Tá foda, viu filhos? Tá foda o trânsito Tá meio hardcore total Se você quiser ficar um pouco ninja Deixa eu ver a senhora Que eu acho que ela vai Não Sempre que anda pelo próximo Viu filhão? É bom pra você E você chega inteirinho em casa Nunca confia que ele vai fazer Sempre pensa que vai dar merda Que aí você fica mais liso Entendeu? Tipo aqui ó Às vezes eu até penso que ele vai entrar na contramão De tanto ângulo que ele tá fazendo pra ver essa curva Fininha Que é luxo É legal Vale a pena Ar de fora Quem andou lá se divertiu Você vê que a pista Você consegue aproveitar né meu Porque eu vou te falar Eu sou um cara chato por exemplo Então quando andava na vovó A gente tinha nosso grupinho tal Mas meu eu gostava do andar com nosso grupinho Que era 7 pessoas Acabou Se tivesse 14 motos já não andava mais Entendeu? Porque fica muita gente Enche Fica igual o Murungaba quando fica lotado meu Você tá fazendo uma curva Tem 3 motos voltando 7 indo E pra um perder a frente ali Dois lá de frente É um dois Entendeu? Então não dá Lotação não vira meu E é a mesma coisa que a gente busca Entrar que deu pelo menos Eu não gosto de andar em pista lotada meu Bateria é com 40 nego 50 nego Não vira meu Então eu gosto do que O que que é bom lá em Capuava? No máximo uma bateria é 30 motos Bateria pro Bateria não sei o que 20 motos 15 motos É isso Acabou É isso que a gente Que eu Conversando com o pessoal E principalmente Já era a ideia deles Sempre foi Fazer isso Entendeu? Então não tem super lotação Você consegue aproveitar a pista Você evolui Então é isso Teve alguns que falam assim Puta Durva Mas é caro Não é meu É o valor Entendeu? Porque você Você gera um custo pra andar lá Não adianta Fazer mais barato Porque não tem mágica meu Pra ser mais barato Vai ter que botar 2 nego Então o que era 20 Vira 40 cara andando É simples assim E outra O que é mais caro? Você tem uma moto de 10 pau Às vezes você vai pagar 100 reais mais caro 50 sei lá Dá 1% 0,5% da sua moto É caro? Não é meu? Entendeu? Tipo É Você tem que parar pra pensar Tem que fazer conta Vale mais fazer um trabalho que dei proveitoso Do que 20 sem proveito Essa que é a pegada Entendeu? Então essa é a ideia É a ideia que eles já tem também Então bate as coisas Bate o conceito E como vocês também querem E eu também quero fazer os cursos E poder acompanhar vocês na pista Tanto com o personal Quanto a galera que está iniciando Quanto a galera que quiser fazer o curso É A coisa está andando bem pra caramba Então Uma parceria vai ser grande E já é Eu não chamo de parceria Eu acho que eu É Tornei Me tornei parte da escola Essa que é a verdade Da Giro Moto X Então é isso aí Mais pra frente Eu vou lhe dizer novidades Mas você já pode me mandar um e-mail Fala assim Puta Durva Quando eu tiver a data do curso Que você for fazer Eu quero fazer Ou eu quero fazer o curso Quero estar com vocês Sei lá Eu já manda Porque Eu quero fazer um Um AK Porque assim Eu não vou colocar Muita gente Porque eu preciso da atenção Pra todo mundo E não adianta agarrar o mundo com as mãos Entendeu? Vocês são pessoas Não são valores Quem procura preço Esquece qualidade Eu não sou assim Eu gosto de trabalhar com qualidade Então Essa é a pegada Eu fico com medo dessas precadas do nada Pelo seguinte Não por mim Pelo cara que pode vir atrás de mim E vem com feio lona Puta velho Sabe o cara da aquela debrolhada E cai nas minhas costas É Eu tenho um pouco de pânico isso Pizza Prime É isso aí Isso é a pegada Vamos para a caça Oh Oh Pô Começou maior sol E agora tá maior tempo de Lósnia né Com cara de chuva ainda Entendeu? E você tá com capa? É ó E não Vamos para a caça Oh Vamos para a caça Oh 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 Vamos para a caça Oh 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 Oh